Voltamos, Brasil! Olha que calor o quê, gente? Agora aqui, ó, presta atenção, olha isso, gente, que maravilha! O segredo da vida, da saúde, tá aqui nas plantas, gente. Eu tô com a Adriana Camargo, vou falar um pouquinho sobre você, Adriana. Escritor, pesquisador, sacerdote, especialista em plantas para uso ritualístico e religioso, autor do livro Rituais com Ervas. Tá aqui o livro, vou mostrar para vocês. Olha aqui, que lindo, muito obrigada. Olha aqui que lindo. Olha isso aqui, gente, vamos falar de ervas. Adriana, quero uma aula verdadeira, uma verdadeira aula contigo, professor, porque você trouxe todas as plantas que você falava. Trouxe um pouquinho de coisas. Um pouquinho. Um pouquinho. De olho na sua salve aqui já. Bem miudinho, né? Um pouquinho de coisas para a gente falar um pouquinho de banho, defumação e benzimento. É legal a gente lembrar que tem um tantão de mito em relação a isso, né? Todo mundo pode tomar banho, pode tomar banho de erva na cabeça, não pode? A gente começa falando assim, se o uso da erva fosse exclusividade de alguma religião, cresceria só no quintal do pai de santo. E não é verdade. Cresce no quintal de todo mundo. Então, todo mundo pode usar erva, todos podemos nos beneficiar com banhos, uso da erva fresca, uso da erva seca, não só em banhos, defumações, mas também nos benzimentos. Mas faz mais efeito. Deus te fez, Deus te criou, nossa senhora tira todo mal que te entrou. Ó, benzebendo. Pra mim tá tranquilo. Com alfazema? Você me usou com alfazema? Benze com alfazema. Nossa poderosíssima alfazema ou lavanda. Essa que é a lavanda brasileira, né? É a lavândula dentata. Ela tem esse formato aqui. E tem a lavanda francesa, que tem aquela folha cinzentada, que é bem bacana. Muita gente fala, não, essa é alfazema, aquela é lavanda. Não, tudo é lavanda. Lavândula dentata, lavândula angustifolia ou lavândula oficinalis. É importante ter um pouquinho de conhecimento técnico, mesmo a gente sendo ali do popular, do uso religioso, do uso ritualístico, é importante conhecer a erva que você tá trabalhando. Isso também tem a ver com a simplicidade, né? Simplicidade não é simplismo. É você ter um conhecimento suficiente pra você desenvolver algo e ter um benefício verdadeiro. Ah, vamos falar então, já que ela tá na sua mão. Pra que que serve? A lavanda alfazema, ela é o que nós, ela está classificada como uma equilibradora. As ervas classificadas como equilibradora são ervas que nos regeneram, nos devolvem energia, nos ajudam a recompor os corpos espirituais, como chamada aura, nos trazem energia, vibrações naturalmente positivas, né? E nos ajudam naquele up, naquele levanta espírito humano. Nós classificamos as ervas em algumas, de diversas formas. Basicamente, hoje vamos falar de duas. Ervas de limpeza e descarrego, né? Aí é importante a gente entender, tô limpando o quê? Tá limpando o quê? E se tem mão, tem isso de ter mão pra limpar? Não, não, não. Todo mundo pode. Todo mundo pode usar as plantas. Isso. Daqui a pouco eu vou falar dos requisitos básicos, né? Os dois R's que são os requisitos básicos do uso de erva. Ervas de limpeza e descarrego e tem algumas... Você quer começar por aí ou por aqui? Então faz, um daqui pra lá, de lá pra cá. Vamos na clássica? Vamos. Arruda. Poderosíssima arruda. Ó, vem até com uma florzinha. Arruda. Todo mundo tem em casa casca de alho e casca de cebola. Essa daqui é bacana pra defumação, mas pode ser usada no banho também. E todas as ervas que nós usamos, tudo que nós falamos, são ervas do nosso dia a dia. Casca de alho e cebola normalmente vai pro lixo. Espero que se for pro lixo, vá pra compostagem, vá para lixo orgânico, né? Mas você pode tirar e você pode fazer? Isso, você pode fazer defumação. Daqui a pouco eu mostro aqui como a gente pode fazer isso e pode ir no banho também. E de uma forma simples, né? É pra que a casca de alho? Ela é uma limpadora. Tanto a arruda como a casca de alho e cebola são limpadores. Importante nós entendermos isso. Limpa o quê? Limpa acúmulos energéticos, magnéticos, vibratórios negativos. Aquele acúmulo de energia que te deixa cansado demais, com pensamentos ruins. É o acúmulo que deixa pensamento ruim? Não. Ele favora. favorece, ele facilita, né? O desguarnecimento ali de proteção e facilita ações negativas externas. Então, é isso. Então, vamos lá. Como que é esse banho? Como é o banho? Vamos falar só de mais uma? Vamos. Uma clássica de limpeza. O Guiné. Guiné. Poderosíssimo Guiné. Arruda Guiné, casca de alho e três ervas de limpeza. Poderosas. Dá pra gente fazer um descarrego bacana com elas. Bom, rapidamente, Moçada, segura a ruda aqui pra mim, por favor. Nós vamos pegar... Não precisa ser número ímpar de folhas. Vamos pegar aqui, ó. Quatro folhinhas de Guiné. Quatro? Quatro folhas de Guiné. É. Pra quebrar o mito, né? Quatro folhas de Guiné. Vamos pegar aqui dois raminhos de arruda. Sim. Chegou a arruda. Coloca até atrás. Na mira já a gente colocava na orelha. E aqui é... Se tivesse com quebranto, o negócio murcha todinho. E aqui nós vamos pegar um pouquinho de casca de alho e cebola. Do jeitinho que tá aqui, água quente. Do jeito que tá aqui, água quente e infusão. E deixa ali descansando uns 10, 15 minutinhos. Ela vai soltar a propriedade na água. A gente pode coar, leva pro seu banho. Terminou o banho higiênico, completa com água do chuveiro. Até a quantidade ali que der. E banho. Só tem um detalhe antes. Qual detalhe? O detalhe da reverência. É aí, esse é um dos R's, né? A reverência. O outro R é o relacionamento. Todo mundo pode usar erva, todo mundo pode fazer um beijamento. Desde que entenda que há um espírito, há algo, há uma potência por trás disso. E é importante a gente se relacionar com ela. É importante a gente se colocar e entender que há uma vida aqui. Entender quando você coloca flores na sua casa. Não é simplesmente pegar a flor e colocar lá e falar, pronto, tá com flor. Não custa nada você pegar aquele vaso com flor, né? E ô, minha linda, que coisa boa. Agradeço a Mãe Natureza a dádiva dessas flores, a bênção de ter esse elemento em casa. E peço que ele seja a força viva, ativa, guardadora e protetora da minha casa e da minha família. É uma forma da gente se relacionar. Mesma flor cortada? Mesma flor cortada. Essa erva aqui, ela tá cortada. Mesma erva seca. Porque aqui nós colocamos duas ervas frescas e uma erva seca. Poderia ter colocado outra aqui de limpeza, que é o eucalipto. Ah, eucalipto? É, eucalipto. Eu vou colocar um pouquinho desse eucalipto aqui seco. Vou colocar um pouquinho só, né? Segura aqui pra mim, Nelly, por favor. Dá uma água, gente, pra mudar. E eu trouxe o eucalipto fresco também. Ele colhidinho hoje. Cheirosinho. Então, ele seco, mais prático da gente usar. Todo mundo pode encontrar no comércio de ervas secas, né? E do jeito que tá aqui, nós temos ervas frescas, ervas secas. Eu posso complementar este banho colocando as equilibradoras juntas. Eu não preciso fazer separado. Isso é um outro mito também. Primeiro eu tenho que tomar um banho de limpeza, descarrego. Depois eu tenho que tomar um banho de equilíbrio. Não. As ervas funcionam em faixas frequenciais diferentes. E, naturalmente, quando eu misturo, cada uma faz o seu trabalho. Não existe uma erva que mate a outra, que impeça a outra. Neutralize o poder da outra. Neutralize. De jeito nenhum. Do jeitinho que tá aqui, nós podemos completar com... Tem quatro ervas, né? Então, vamos colocar três equilibradoras aqui, clássicas também, pra gente formar um banho de sete ervas. Um banho perfeito. Aquele banho. Vamos de alfazema? Vamos. E eu vou pedir pra você me ajudar aqui. Pega um punhadinho de alfazema. Não, quero que você pegue um punhadinho de alfazema e coloque... Pode pôr um pouquinho mais. E conta pra turma como é que tá o cheiro, o aroma dessa alfazema. Eu amo alfazema. É a minha flor preferida. Ah, ótimo. Você viu, você pegou três punhadinhos, né? Punhadinho pequeno, punhadinho grande. Outro mito. Eu preciso de quanto? Eu preciso de um... Que tudo me forme aqui um punhado. É um banho pra uma pessoa só? Essa quantidade aqui tá ótima. Isso aqui dá até pra duas pessoas. Tem erva demais aqui. E dá pra fazer muita coisa. Então, nossa primeira equilibradora foi a alfazema. A segunda equilibradora, o nosso clássico incrível, alecrim. 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 Tá bom. Tá bom. Por quê? Eu quero... Agora você segura aqui pra mim, por favor. Eu quero colocar o alecrim fresco também. Alegria. Eu coloquei um pouquinho de... Vou colocar alegria nesse banho. Alegria. Alegria e paz de espírito. A alfazema é essa erva de harmonia. A alfazema nos ajuda a lidar com dificuldades de perdas. Olha o quanto que nós usamos a alfazema nesse período difícil que passamos, né? E ela também é a erva da mamãe e do bebê. Tem muita pergunta assim. Fala assim, que erva que eu uso pra gestante? Alfazema. E que erva que eu uso... Debaixo do travesseiro, né? É, debaixo do travesseiro, banho. Banho. A própria defumação. O sachê de alfazema é incrível. E pro bebê? Bebê e criança, meses, né? Pra calmar a alfazema. Toma banho de alfazema junto com a mãe. No colo da mãe. Prepara o banho, a mãe toma o banho, banha a criança também. É incrível. A alecrim. Nossa erva de paz de espírito. Alegria. Alegria. Nossa erva... Paz de espírito que nos coloca num estado de alegria, né? Sim. E ela é uma poderosa regeneradora também. A gente usa o termo cura. Cura para nós, em magia natural, que é o que a gente está falando, é transformação. Cura para nós é mudança de estado. Então, ela é uma erva muito presente na magia natural, com uma erva transformadora, de mudança de estado e em função dessa coisa da erva da alegria. Então, colocamos alfazema, alecrim. Vamos colocar agora, aproveitando, dia de São Cosme e Damião. Dia. Amanhã, comemoramos a nossa amada Umbanda. Sim. O dia dos heresos de Cosme e Damião, das crianças. Isso. Então, eu trouxe aqui rosas brancas e cor de rosa. Pétalas de rosa, fresquinha. Essa aqui veio da festa de criança do nosso terreiro. Trouxe para a gente completar este banho. E olha que legal. Nós temos quatro ervas de limpeza. Nós temos três ervas equilibradoras. A rosa, principalmente a rosa branca, ela nos ajuda a conversa racional e emocional. Cabeça e coração conversando. E qual a diferença do banho do pescoço para baixo e pode tomar na cabeça? Essa é um outro mito. E a pergunta que principalmente é feita é essa. Posso tomar banho de erva na cabeça? A resposta é simples. Se você tem essa dúvida, você pode. Porque quem não pode, não tem dúvida. Que é o iniciado em alguma religião, em algum sistema de magia que está dentro e está inserido num magnetismo que o impeça disso. Então, esse não tem dúvida. O que não é legal é a gente ficar com aquela coisa assim. As tóxicas. Você tem que pensar. Mas aí a gente não toma banho nem do pescoço para baixo. Já na uba, comigo ninguém pode. A veloz. Essas ervas a gente não usa para banho em hipótese alguma. Mamona. Coloco erva. A mamona pode. A folha pode. A folha não tem problema, não. O que você não pode usar da mamona são as sementes. Sim. A mamona, tem gente que fala, não pode pôr a mamona na cabeça. Se fosse assim, eu já tinha, já estava maluco, louco. Então, folha de mamona pode sim. A gente pode colocar no banho também. É uma limpadora em profundidade. Você percebeu, Nani, que eu estou aqui falando um tempão de ervas e nós não, e eu não falei essa erva é de orixá tal, essa erva é de Deus hindu tal. Não usei nada de divindade. Eu falei apenas da potência das ervas. Mas essa potência, cada característica está associada a uma divindade. Então, eu posso olhar para a ruda e enxergar na ruda uma potência, um campo, um jeito dela trabalhar, que a partir desse jeito eu a associo com as divindades. Então, quando alguém fala, não, essa erva é de orixá tal, orixá tal, é importante conhecer a história dessa pessoa que está falando, não é? Porque, de repente, ele tem um ponto de vista, um jeito dele ver orixá, um jeito dele ver a divindade. É o entendimento dele. Então, por isso que nós usamos o termo... Ah, eu tenho. Aqui, ó. Espada de São Jorge e a espada de Santa Bárbara. Santa Bárbara está morrendo tudo. Epa! Olha, morreu a espada de São Jorge. A de Onhá está morrendo lá. É. A de Ançã. Ó. Morrendo tudo. Vamos aproveitar e falar do nosso poderosíssimo manjericão, erva para todos os fins. Vale a gente dar esse toque, né? Quando você não souber o que usar, usa manjericão. Manjericão serve para tudo. Manjericão tem um leque muito abrangente, é uma regeneradora, é uma limpadora leve. Ela não é aquela limpadora descarregadora. Sim. Mas ela limpa ali aquelas cargas do dia a dia, sabe aquela coisa ali, o estresse. Você não está se sentindo muito bem, né? Isso, o estresse do trânsito de São Paulo. Manjericão com alecrim é sempre bom, né? Manjericão, alecrim, alfazema, ervas clássicas. A sálvia. Colossi sálvia. Ah, eu adoro essa sálvia que eu dou. E eu trouxe, essa aqui é a sálvia. Você tem a vermelha ou não, né? Eu tenho, essa é a sálvia branca, é a sálvia apiana que a gente chama, é a sálvia americana. Mas é difícil conseguir a vermelha, né? A vermelha é, eu tenho plantada, né? Eu ia fazer fresquinha, não trouxe. Essa aqui é a branca e ela tem um aroma, um perfume bem, opa, bem característico e uma coisa bacana dela. Essa sálvia, ela tem uma capacidade de alto queima. Então a gente põe fogo direto. Ó, o pedacinho de sálvia que eu coloquei fogo, olha como ela... Ela faz fumaça. E isso a gente pode fazer, se eu colocar fogo aqui nesse bastão, nós vamos fumaçar todo o estúdio. Vai limpando tudo, né? É. A sálvia é usada pra limpeza. A sálvia é uma equilibradora também, limpeza leve. Sim. Eu trouxe aqui pra fazer um ponto e contraponto a nossa sálvia branca, sálvia apiana, né? Americana. E a sálvia do nosso jardim. Essa sálvia que cresce no quintal, né? E a gente seca, né? Tudo tradicional, pendura um massinho de ervas dentro de um saquinho de papel pra não cair poeira, né? E depois a gente usa pra defumação. Eu vou pegar um pedacinho dela aqui. Ela tem um aroma diferente da sálvia apiana, a branca. Ela tem essa sálvia aqui, ela nos remete a benzimento, aos centros, aos terreiros de Umbanda, lá de antigamente, que usavam. É de secar a própria erva do quintal. Minha mãe chamava sálvia branca de alfazema branca, porque nome popular não tem dono. Então, não tem nada mais errado do que a gente achar que o outro tá errado. Olha como ela queima bem. Eu coloquei fogo só. Ela tá queimando mais que a outra, né? Um pedacinho, né? E o poder? Ela é um pouco mais demorada. As duas são muito parecidas. Parecidas? Muito parecidas. Porque a gente conhece mais essa, né? É. E essa daqui, a gente pode falar, né? Ela é bem mais cara do que a outra. A nossa sálvia... A vermelha, então. A nossa sálvia brasileiríssima é a sálvia que a gente adora. E sabe uma coisa? Já que eu tô falando em defumação, eu quero... Acender. Você vai colocar lá naquele vaso, lá, já pra defuma que canto. Mas eu quero fazer uma outra coisa com essa sálvia aqui. Eu quero colocar fogo nela. Deixar ela pegar um pouquinho. E a gente fazer algo que dificilmente lembramos de fazer com defumação ou com um preparo ritualístico. A gente faz defumação de limpeza, descarrego, defumação de abertura de caminho, defumação de um monte de coisas. Mas dificilmente a gente faz uma defumação de gratidão, né? De agradecimento. Então, vamos aproveitar essa defumação e mentes e corações a Deus, Pai Criador, a Mãe Terra, a Mãe Natureza, ao poder divino, da forma que cada um entende, né? Seja cristão, muçulmano, ateu, judeu, afrodescendente, umbandista, não importa. Da forma que entende e as forças naturais, que são os nossos guias, mentores, protetores, anjo da guarda, espírito guardião, do jeitinho que quiser entender. E nós agradecemos e pedimos que essa defumação seja força viva, ativa e leve a nossa gratidão aos quatro cantos, aos sete ventos e que cada um daqueles que nos auxiliam de forma anônima possa receber essa gratidão. E hoje nós agradecemos muito a São Cosme e São Damião, as crianças, a nossa amada urbana, as nossas crianças espirituais. Agradecemos a pureza, essa força viva que não deixa a gente esquecer da nossa criança interior. Se tem uma erva que a gente pode falar aqui também de criança interior, o manjericão que eu adoro e a melissa. É deliciosa. Sou mineira, mas em Minas usa muito. Usa bastante, né? Minha mãe era mineira de araxá. Com quem que eu aprendi, né? Com uma mãe mineira. É, ué. Aqui, olha a nossa defumação, como que ela está. Vou aproveitar, vamos benzer, vamos benzer, vamos benzer, vamos benzer. Pode colocar branca, pode colocar vermelha. Você está defumado. E a gente pode fazer com a gente mesmo. Mas a pessoa fala, eu não tenho ninguém que me defuma, me defuma você. Você não precisa de um abanilho desse de pena. Mas esse abanilho está bom, hein? É bonito. Você pode pegar, de repente, um pouquinho de erva. Deixa eu pegar o nosso boldo. E aí, vai falar do banho de boldo. A erva da confiança. O boldo é a erva da confiança. Sim, é um pinte e uma flor de banho. Eu trouxe dois boldos aqui para falar de um mito. Eu sei que muita gente vai brigar comigo e falar, não, eu tenho boldo do chile. Boldo do chile, só tem no chile essa planta aqui. É o Pelmos boldos. Esse aqui é o Plectrantos. Esse é o boldo do chile. Boldo do chile, o chazinho de boldo do chile é incrível. Hepático, digestivo, é bem bacana, é bem legal. Esse é o boldo do chile, a folha quebradiça. E esse aqui é o nosso boldo. Boldo brasileiro, boldo indígena, falso boldo. Chama do que quiser. Plectrantos barbatos. Nossa erva de confiança. Por isso que ele é usado para desenvolvimento mediúnico, para abertura de caminhos. É uma erva que te ajuda a manter-se confiante. Você toma banho, né? É, toma banho da cabeça aos pés. É chamada de tapete de oxalá também. Tem uma coisa muito bacana com o boldo. Eu recomendo sempre banho de boldo, pétalas de flores, a própria sálvia, que é uma erva de cura e sabedoria, para quem está procurando emprego, para a pessoa que está indo em diversas entrevistas de emprego. Uma erva de confiança, uma erva de sabedoria. Anis estrelado. Anis estrelado, uma erva de fortalecimento da vontade, fortalecimento do chacra coronal. O anis é incrível também. Usou muito para prosperidade também, né? Um cheiro muito bom. É. Justamente por quê? Com a canela, né? Porque ele centra. Ele ajuda. Sabe que prosperidade é... Muita gente, quando a gente fala prosperidade, a pessoa acha que está ligada só a dinheiro. A regra básica de prosperidade é, não gasta mais o que ganha. Sim. Então, está centrado. Canela, gente. Essa aqui é a casca de jurema. É a jurema? Essa é a casca da jurema preta. Foi para a jurema? O que é a canela? A casca de jurema preta. Eu deixei cravo e canela de fora hoje. Ah, tá. Ah, não, trago da próxima vez. Entendi. Essa aqui... A jurema é para quê? A jurema é uma fortalecedora e protetora do campo astral. Ela é considerada uma erva quente também, uma erva de limpeza, mas ela é principalmente protetora dos médiuns, dos sacerdotes, das pessoas um pouco mais sensíveis. Um banho de jurema no dia. Da mesma forma que o outro, só que como ela é casca, é parte dura, você pode ferver. Põe um pouquinho de água lá numa leiteira, numa panela, coloca, ó, esse pedacinho aqui de casca de jurema é o suficiente para fazer um banho inteiro. Muito bom. Entendi essas coisas. Não é a quantidade. Não. Banho tem dia? Não tem dia. Não tem dia, exceto se você estiver em algum contexto religioso, algum contexto sistêmico, que exija que você faça isso em dia. Não só dia, fase da lua, de repente, dia da semana, fase da lua, enfim. E onde nós conseguimos comprar, adquirir esse livro em breve? Consegue nas nossas redes, nos nossos canais, Adriano Herveiro no Instagram, o Herveiro no Facebook e deve ter... Ah lá. Ah lá. É só seguir, meu povo. É só seguir. E você dá muitas dicas, né, Adriano? Não tem muita coisa aí nas redes. Tá vindo um novo livro? Tá vindo um novo livro. Como você adivinhou? Você é médium, hein? Você é... Já sei. Vamos benzer, Anani. Vem esse cajurema aí. Vem esse cajurema aí. Você tá vindo. Tá vindo, né? Tá vindo um renascimento, uma coisa boa e nada como criança pra nos ajudar, nos provocar esse renascimento. Que bom. Cosme e Damião estão... E essa essência energética tá muito ligada a isso, esse pontapé inicial que faz as coisas acontecerem. Que bom. E por que você coloca tudo numa de... Numa... Numa concha. Numa concha. Essa aqui é a concha de abalone. O abalone é assim, mas tem que ser o abalone bruto, né? Porque o abalone é usado pra fazer bijuteria e o pessoal acaba dando polimento. O abalone bruto, essa parte aqui calcária, claro, ela é um isolante térmico. Então, eu consigo colocar uma defumação aqui, segurar na mão e fazer uma defumação na coxa. É, isso aqui eu importei os nossos irmãos do xamanismo, né? A turma do xamanismo usa bastante. Mas quando a gente importa algo e usa com respeito, não tem problema. Sim, todo respeito aos xamãs, né? Os xamãs. Os nossos irmãos aí das medicinas da floresta. Adriano, adorei você. Venha mais vezes. Eu venho. Maravilha. Só chamar que eu venho. Gratidão. Nani, sucesso, viu? Obrigada, obrigada, viu? Muito obrigado, muita gratidão. Fica comigo, pode continuar aqui. A gente vai continuar, a gente vir na Jurema aqui mesmo. O programa chegou ao fim. Obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia. Adquira o livro, viu? Pra todos vocês, ó, livro maravilhoso. Tô indo embora. Um beijo no coração e, ó, três vezes pra vocês o que vocês desejam pra gente. Muita paz, muita luz pra todo mundo. Tchau. Tchau. Encontrei a chance, bem o meu alcanço. E aí, ó, garip.